Fala galera, beleza? Galera, eu vou falar rapidinho aqui Essa aqui é uma Cervelo, uma bike Cervelo Uma Speed E eu vou mostrar aqui o que eu fiz nela Logo após eu vou Encaixando o vídeo Que eu editei Tava quebrado o parafuso Dentro do quadro Aí foi extraído esse parafuso aqui Tava quebrado lá dentro, esse aqui eu coloquei outro E o que acontece? Essa bike aqui Chega um tempo Da sua vida útil Que quando você vai torquear os 4 newton Aqui, 5 newton Ela começa a ir para frente Aí O que eu fiz? Eu fiz um enxerto aqui Vou estar colocando algumas fotos Eu fiz um enxerto aqui por dentro E agora aqui Eu vou fazer uma pintura Para poder dar acabamento Mas é bem complexo Esse quadro é bem chato, acontece isso daí Se der um mal Desse quadro aí Dessa bike Quem tem sabe o que eu estou falando Se não aconteceu Ainda um dia vai acontecer com você Beleza? Vou estar encaixando aí O videozinho aí Que eu fiz os trampinhos aqui Extraí o parafuso E fiz um enxerto aqui Fechou? Segue nós aí galera No Instagram TecCarbonBikes Beleza? Precisa de qualquer coisa Fica aqui em Sorocaba Fechou? Valeu Abraço Tchau 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 Tchau